Ouvos cortavam a noite e junto com eles o gemido e desespero dos animais da cidade. Os relixos dos cavalos eram suprimidos pelo rosnadas feras e dentro da igreja o medo podia ser visto na face de todos. — Que diabo é esse de segredo que aquela jovem disse conhecer, André? — disse um dos moradores da vila, o pegando pelo braço. — Não é da sua conta, seu lixo. Tire essas patas imundas de mim, — respondeu ele, atirando o homem violentamente ao chão. — Se acalmem! — exclamou o padre Silvana. — Cale-se você também, padre! — bradou André Vidal. Todos que estavam no interior da igreja o observavam desconfiados, enquanto ele se dirigia para uma das janelas. Aos poucos, o silêncio foi tomando conta da vila, deixando o ambiente ainda mais sinistro. Dentro da igreja, as mulheres rezavam, pedindo para que Deus livrasse a vila dos demônios negros. Os homens ficaram em alerta, pensando que as feras iriam atacá-los, mas nada aconteceu. Padre Silvana observava André Vidal, que mordia os lábios num misto de ira e medo. As horas passavam lentamente. Aos poucos, a madrugada foi dando lugar ao início da manhã. Dois uivos foram ouvidos e um galope frenético seguiu rumo à mata. Padre Silvano se dirigiu para uma janela e olhou por toda a parte. Seus olhos então encontravam o que estava procurando numa parte mais escura. Dois olhos brilhantes observava a igreja e, vendo que o padre continuava observando, olhou diretamente como se sorrisse. Aquilo mostrou-se as enormes presas que brilhavam na escuridão. O terror tomou conta do padre. Enquanto ele se benzia, os olhos desapareciam. Um trote rumo à mata fez a igreja tremer. As feras se foram, falou André, saindo da janela. Também acho, completou Silvano, saindo também, respirando fundo. Eu é que não vou lá fora para descobrir, disse um dos homens moradores da vila. Todos então concordaram que esperariam o sol nascer para ver o estrago que as feras teriam feito. Longe dali, Wanderson entrava pela janela do hospital, já voltando à forma humana. Já Paulo se jogara ainda como fera no rio, deixando as águas o levar. Horas depois o sol nasceu no horizonte e o padre finalmente abriu a porta da igreja. O que todos viram fez as mulheres gritarem e os homens caírem de joelhos. Eles se perguntavam o que mal havia feito para tamanha maldição. Havia pedaços de animais por toda parte e cavalos haviam sido mutilados. Os cães mais corajosos que tentaram enfrentar as feras foram despedaçados. Alguns ainda ganiam com suas entranhas à mostra. Da igreja, eles viram quando Antônio Vilas abria a bodega com uma arma em punho. Ele então acenou para que todos fossem a ele. Eles se olharam e saíram lentamente ao encontro do homem. Minutos depois, os moradores da vila se reuniam cabisbaixos dentro da bodega. O silêncio tomava conta do local. Os homens se entreolharam, se perguntando como acabariam com aquilo. Diga, André, qual é seu segredo? Questionou Vilas, quebrando silêncio. Não é da sua conta, respondeu ele, virando um gole de pinga goela abaixo. As feras estão atrás dele. Vamos amarrá-lo e deixá-lo no meio da vila. Assim elas o matam e ficamos livres desses demônios. Falou um dos moradores, apontando o dedo furioso para André Vidal. Antes que ele ou algum outro dissesse alguma outra palavra, André se levantou e quebrou sua cadeira na cabeça do homem. Mas alguma outra ideia imbecil? Questionou ele. O silêncio voltou a imperar. Muito bem, eu sei o que faremos. Prosseguiu André Vidal. Vamos enviar esses demônios para o inferno, como fizemos da outra vez. E como faremos isso? Questionou Antônio Vilas. Vamos arrumar a igreja para que todos possam ficar no seu interior. Ela vai ser nossa base. Formaremos um grupo para caçá-los à noite. Mesmo apavorados, não havia outra opção. Então todos concordaram. Dividiram-se em grupos. As mulheres foram incumbidas de preparar a igreja e separar os mantimentos. Outro grupo de quatro pessoas iria até o hospital onde Vanda se estava para buscá-lo, assim como o médico e duas enfermeiras que estavam lá. André Vidal, Antônio Vilas e mais cinco homens ficariam de guarda dentro da igreja. Precisavam se preparar. Foi quando ouviram um grito de pedido de socorro. Em instantes, todos saíram correndo e viram Paulo se arrastando pela estrada da vila, todo ferido. Rápido, vamos ajudá-lo! Gritou o padre que até o momento estava em silêncio. Ele correu na direção do homem. Não se mexa, nós vamos te ajudar! Falou Silvano. Deixa ele, padre! Gritou André apontando a arma para a cabeça dele. Você está louco, André? Perguntou. Não, padre. Nunca estive tão lúcido. Eu vi uma das feras o pegá-lo pelo ombro e arrastar pelas matas. Agora você aparece vivo. Se não me der uma boa explicação, eu vou explodir sua cabeça aqui mesmo. Prosseguiu o homem gatilhando a arma. Anda, se afasta, Silvano! O padre que estava ajoelhado ao seu lado se levantou de cabeça baixa. Depois se colocou ao lado de Antônio Vilas e os outros moradores. Como foi que você escapou? Diga logo! Berrou André. A fera me arrastou por cerca de um quilômetro mata dentro. Chegando às margens do rio que contorna a cidade, ela me jogou no chão e quando foi me atacar, o fantasma daquela jovem que matamos na floresta apareceu e a chamou. Eu aproveitei e me joguei no rio, respondeu Paulo de joelhos com a arma mirando a sua cabeça. Todos olharam imediatamente para André e viram o ódio brotando em seus olhos. Maldito imbecil! Pradou André preparando-se para atirar. Mas ouviu um clique em seu ouvido. Se você puxar esse gatilho, eu vou estourar seus miolos. Disse Antônio Vilas, batendo com revolver na cabeça de André. Agora vai explicando essa história de jovem morta na mata. A fera que rondava nossa vila era uma maldita garota que virava bicho. Quando a matamos, ela ainda era um. Na manhã seguinte, quando fomos ver, havia se transformado numa jovem. Era a jovem da casa da floresta? Perguntou Silvano. Era, padre. Ela mesma. Padre, leve Paulo para a igreja. Quando o médico chegar, peça para ele examiná-lo. E você, André, deveria ter nos contado essa história antes. Falou Antônio Vilas. Padre Silvano fez o que ele havia dito e, apoiando Paulo em seu ombro, o levou para dentro da casa de Deus. Acho que você não fez o serviço direito da primeira vez. Falou Antônio Vilas para André Vidal, desengatilhando o revólver. Não cometeria esse erro novamente, Antônio. Completou André, levantando a arma e colocando-a sobre os ombros. Enquanto falavam, viram ao longe o grupo que havia ido até o hospital. Wanderson caminhava entre as enfermeiras e o médico. O grupo andava a passos rápidos e, em minutos, se reuniam os outros. Vocês estão bem? Questionou Antônio Vilas. Graças a Deus, respondeu o médico, parecendo aflito. Nós ouvimos tudo do hospital. Trancamos as portas e nos escondemos nos nossos dormitórios. Só saímos quando o dia nasceu. E você, Wanderson? Eu não vi nada, André. Dormi a noite toda como uma pedra. Eu estou sob forte medicação para a dor. Respondeu Wanderson, enquanto o médico e as enfermeiras confirmavam com a cabeça. Certo. Vamos, entrem na igreja. Há um ferido lá para vocês. Falou Antônio Vilas. Dentro da igreja, uma pequena multidão arredava bancos. Padre Silvano fazia os primeiros socorros no ombro ferido de Paulo. Você disse que viu a jovem da casa da mata? Lembra como ela estava? Mais ou menos. Lembro que ela usava um vestido branco e seus cabelos revoavam. Ela disse que sabe um segredo antigo. Você sabe qual é? Questionou Silvano após pensar um pouco. Se ela sabe ou deixa de saber não é da sua conta, padre. O que aconteceu há 20 anos atrás acaba essa noite. Falou André, entrando na igreja acompanhado pelos outros. Você está um lixo. Disse Wanderson olhando o Paulo todo ferido. Já tive dias melhores. Respondeu o homem. Quando a noite chegar, vocês dois fiquem aqui dentro. Não vão ajudar muito lá fora. Ordenou André. Eu gostaria de te acompanhar. Essa fera me deve metade do braço. Respondeu Wanderson. Não se preocupe. Eu mesmo lhe trago o pedaço que está faltando. Falou André sorrindo sarcasticamente. O médico e as enfermeiras tomaram o lugar do padre nos curativos. Imobilizando o ombro de Paulo. Padre Silvano se levantou e foi para a sacristia. Alguma coisa lhe dizia que a resposta que procurava estava na casa da mata. Talvez até mesmo a única salvação da vila do imperador. Ele pensava isso já colocando algumas coisas dentro de uma pequena mochila. A tarde já caía na vila e a igreja estava pronta. Todos já haviam se acomodado no interior. Ele fez algumas orações e saiu da sacristia com a mochila nas costas, passando no meio de todos. Onde é que você pensa que vai? Perguntou André o puxando pelo ombro. Silvano tirou as mãos dele bruscamente e continuou caminhando. Vou até a casa da floresta pedir ajuda para o índio. Mas o sol vai se pôr logo, você deve ter enlouquecido, disse Antônio Vilas. Ele respondeu já próximo à saída. Então rezem para que eu chegue até ele a tempo. Ele ainda descia as escadarias quando ouviu as portas da igreja baterem às suas costas. Sem olhar para trás, Silvano pegou a trilha que dava na mata, começando o seu caminho. De onde estava até lá, ele teria uma longa caminhada. Silvano seguia o caminho, rezando. Quanto mais fundo ele entrava, mais seu corpo tremia. Calafrios cortavam sua pele e parecia que a morte lhe observava. Ele não ouvia pássaros, nenhum outro tipo de animal. Aos poucos, o sol se punha no horizonte e a noite chegava. O padre já havia andado metade do caminho, então parou embaixo de uma árvore. Tirou uma botija de água da mochila e matou a sede. Na vila, o grupo liderado por André acabara de municiar suas armas. Eles afiaram os facões e se despediram de suas esposas sobre seus lamentos. Então saíram da igreja logo que o sol desaparecera. Dentro, ficou outro grupo armado, fazendo a vigia. Agora era só esperar. Silvano guardou a botija e percebeu que a noite cobria toda a mata. A lua iluminava o caminho. Ele então pegou um pequeno lampião de sua mochila e acendeu. E assim que levantou, sentiu seu sangue gelar. Suas pernas tremiam. A sua frente, a cerca de uns dez metros, dois olhos brilhantes o observavam. Lentamente ele viu surgir das sombras um enorme lobo marrom, caminhando em duas patas. A fera rosnou, mostrando suas imensas presas que pareciam de marfins. O padre tombou de joelhos, colocando o lampião ao seu lado. Ele sentiu o toque da morte em seu ombro. A fera se aproximou de Silvano. Parou bem à frente dele, o encarando e vendo de cima um ser desprezível aos seus pés. Ele farejou e sentiu a respiração do padre, que era ofegante. O corpo dele estava paralisado. Com um pouco de forças que ainda lhe restava, olhou para cima. E ao ver a fera salivar, o padre desmaiou. E ao ver a fera salivar, o padre desmaiou.